Olá, a gente está aqui em Palma de Mallorca e essa paradinha no mercado central, vamos dizer assim, mercado municipal, chama-se mercado de olivar, onde tem comidas bebidas, temperos, carne, frutas, geralmente esses mercados tem alimentos de toda parte, não só local, mostra muita coisa local, mas também muita coisa regional, então, vejam, vejam só, verduras, verduras, pimentas, legumes, tem doces, doces e conserva, balas, muitas coisas, às vezes a gente acaba descobrindo algumas tendências locais aqui, do que o que o pessoal come, que às vezes é muito interessante, e lá tem materiais, frigideiras, olha só, equipamentos, equipamentos, equipamentos para cozinha, às vezes as coisas feitas com o artesanato local, geral, é muito, pudés de palma, sacolas de supermercado, frigideiras, tudo mais aqui para você comer também, não só para você vender a matéria-prima, mas para você também comer com as coisas já preparadas, né, do que tem aqui, a gente já está aqui, e vamos, castanhas, 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 não sei se dá para ver aqui, isso daqui é castanha do Pará, né, como se chama aqui, noés de Brasil, nós de Brasil, não é do Pará, tiraram do Pará para colocar um para o Brasil, mas tudo bem, tamo, tamo, tamo ali, acessível, é isso aí pessoal, um abraço.